Os Automóveis Os Automóveis estão invadindo a simples cidade Enquanto a gente se arrasta eu prefiro isso aqui Os Automóveis são livres e agora é preciso coragem Olhe o meu rosto no espelho e depois vou dormir Entre as flores escondidas do riacho Por debaixo do que der, do que vier Escondido nas notícias entre as feras Nas revistas, sem assunto, meu amor O auditório aplaudiu a canção e eu cantei Novamente Fique de olho e o navio do sinal vai abrir O auditório aplaudiu mais cuidado com a porta da frente Fique de olho e com a porta da frente Estou no bar do auxílio na igreja 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 Legenda Adriana Zanotto